Ter só uma boa ideia, uma voluntariedade e determinação de sair fazendo, não garante nada. Eu acho que mais importante é realmente ter uma ideia boa, planejar sobre essa ideia a partir das informações existentes e daí em diante ter uma disciplina de execução. Tem um dia bom, um dia ruim, um dia as coisas dão certo, outro dia não dão, mas é importante perseverar enquanto houver a oportunidade de fazer esse plano vingar. Sabe qual a diferença entre a pessoa que faz e a que não faz? Aquela que faz não desiste. Parece até simples, mas na prática nem tanto. E para seguir em frente, como bem colocou o Ricardo Loureiro da Serasa, é preciso muito planejamento e disciplina na execução. Vamos descobrir agora como o criador do software e a dupla do skate virtual fizeram para persistir em seus caminhos. A gente, cinco anos atrás, a gente tinha 28 anos, entendeu? Era mais difícil o pessoal acreditar em você, porque eles sempre queriam ver uma coisa concreta. Loja virtual não era tão fácil, porque você não tinha uma coisa concreta para mostrar para eles. Então a gente mostrava um planejamento, como era o nosso site, como é que a gente trabalhava a parte de divulgação e de vez em quando gerava uma desconfiança, porque a pessoa não conhecia a gente, não acreditava no mercado eletrônico, sempre acreditou no mercado regional ou em lojas físicas. Então esse era o nosso grande problema, mudar a mentalidade do fornecedor ou da pessoa que estiver no parceiro para tentar enxergar que o mercado virtual era uma grande promessa e no mercado do skate também. O essencial eu acho que foi mostrar planejamento, mostrar que a gente não estava de brincadeira, a gente queria realmente dar um diferencial no mercado. Como a gente foi pioneiro num certo modelo de negócio, eu acho que é aí que foi o nosso trunfo, entendeu? Porque por mais que a pessoa ficasse com alguma desconfiança no seu negócio ia dar certo, se a gente ia trabalhar certo, não existia outra coisa, não tinha outro para ele comparar. Então, a partir do momento que você vai crescendo, você vai tendo mais a confiança das marcas e os outros começam a enxergar o seu trabalho, aí sim tem uma maior credibilidade. A gente montou uma apresentação da Urban Store e a gente foi bater porta em porta, em porta de fornecedor, para ver se a pessoa acreditaria na nossa ideia e pancaria a ideia de colocar a marca dele na nossa loja. Então, isso foi uma luta, foi realmente uma luta, pouquíssimas pessoas acreditaram no nosso projeto. E eu também comecei a fazer um trabalho de divulgação da marca, né? Então, através de anúncios de revista, anúncios online, mídia online. A gente descobriu que camiseta é um sucesso para a venda da internet, as próprias peças de skate também. Então, foi um risco. A gente foi, sabe, escolhendo a dedo e testando, pô, isso vende, isso não vende. A camiseta tem um problema de medida, que o cliente precisa saber certinho para comprar e não comprar o tamanho errado. Aí você tem um problema do frete. Na parte de custo, o inicial foi mais fácil. Depois, como a gente cresceu muito, a gente começou a se adaptar, entendeu? Aonde inviste dinheiro de mercadoria, para ter um giro, parceria com representantes, com outras marcas, para fortalecer a gente. A gente focou muito no trabalho, no empenho, sabe? E a gente não teve problema de fazer toda a parte financeira, por exemplo, do dia. E agora, a partir de... a gente não tinha tanto funcionário, sabe? Para atacar todas as frentes que... tudo que precisava fazer realmente na empresa. Trabalhava trabalho para casa, parava à noite fotografando produto. A gente teve que atacar tudo ao mesmo tempo agora, mais ou menos assim, né? E a gente foi indo e acho que foi isso que deu sucesso, sabe? A gente já trabalha com as marcas que a gente sempre gostou de trabalhar, que a gente sempre quis trabalhar. A gente está nas mídias que a gente sempre quis ter. A gente já é reconhecido por isso, por outros mercados da internet também. E eu acho que o futuro nosso é a gente se estruturar melhor também. Agora a gente está mudando a nossa estrutura para atingir outros... outros mercados dentro de uma cultura urbana, que estão relacionados com o skate. Eu acho que hoje a gente está muito acima do que a gente planejou. A gente tinha muito claro o plano de negócio na cabeça da gente, tá? Todo modelo de negócio, isso estava muito claro. Não estava formalizado em papel. A gente só formalizou isso em papel quando a gente foi para o mercado, oferecer isso para o mercado de venture capital, alguma coisa assim, porque é a forma tradicional que você se aproxima falando dessas. E deu tudo absolutamente errado. A gente não tinha experiência administrativa nenhuma. Então, aquele plano estava todo curado. A gente atingiu os resultados, mas de maneira completamente diferente. E a gente achou, ah, em seis meses, um ano mais ou menos, a gente consegue já erguer a empresa de forma que ela não dê mais prejuízo, que ela não esteja no azul, mas também não esteja no vermelho, esteja no zero, né? E que a gente consiga, pelo menos, sempre se sustentar sozinho. A gente foi excessivamente otimista. A gente foi tudo bom uns quatro anos. Nesse momento, a gente já tinha vendido tudo. Carro, casa, já estava comendo nem mais marmita. A gente comia pastel na Praça da República. Pegou uma hora, sentou os três e falou assim, olha, a gente não tem jeito. Um dos três vai ter que aprender a vender, vai ter que sair para vender. Porque enquanto um dos três não aprender a vender esse negócio, não vai dar certo. O meu sócio-marco sempre foi muito tímido. Ele falou, olha, eu fico na área de tecnologia porque não adianta. Eu sou tímido demais, eu não acho que eu vou conseguir. O Paulo já tinha ido e também não tinha dado certo. Ele falou, olha, eu já fiz e eu faço muito bem a parte de suporte. Então, sou eu que vou ter que ir para a área comercial. E aí foi o ponto da virada, na verdade, daqui. No momento que a gente saiu para vender, a gente foi forçado a rever uma série de posições que a gente tinha, que a gente acreditava, eu brinco, eu falo que eram posições quase religiosas aqui dentro, e que a gente acreditava que era certo e que era melhor para o cliente. E quando você começa a oferecer para o cliente, a gente começa a te mostrar a dura realidade, que aquilo não é melhor para ele. Quer dizer, o cliente sabe o que é melhor para ele, por mais que você tenha criado a solução. Então, a gente teve que ir aprendendo isso no começo duras penas. Hoje, a gente adora esse feedback dos clientes. A gente acredita muito nesse produto, tanto nos benefícios para o cliente, benefício social que gera, uma série de benefícios. Então, a gente percebeu, se apaixonou realmente pela ideia. A gente é muito bom na parte de criação, a gente é muito bom na parte de motivação de pessoas, de relacionamento com as pessoas, mas tem uma série de falhas em gestão e de operação da empresa. E a gente teve que sair da operação. Isso é bastante doloroso, porque você vê uma pessoa tocando o negócio de um jeito diferente do que você tocaria. Com os mesmos valores, com os mesmos princípios. E acho que, às vezes, o que mais magoa é que ele tem mais sucesso que você naquilo. Quer dizer, ele tinha razão. Então, aquilo deixa você com mais ciúme ainda. Está fazendo melhor que você. Então, isso está exigindo. Isso é o desafio atual. E o próximo desafio da CRIV como um todo é, de novo, crescer. Porque a gente cresce, todo ano dobra e lidar com esse crescimento. Eu diria que uma das armadilhas que eu reputaria principais, ou a principal armadilha, é a euforia. O primeiro momento onde as coisas começam a dar bons resultados e você esquece daquela execução, da disciplina da execução do plano, do seu plano original. É importante, eu acho, e que combater um pouco essa questão da euforia, que pode ser decorrente de uma ideia boa, mas que precisa de sustentação. Obrigado.